Só Deus conhece O profundo do ser humano Quando ele escolhe Não comete engano Sabe o que faz O que vai acontecer Nunca olha a aparência Pra chamar alguém Não se rende A opinião de ninguém Se ele decidir Tá decidido É pra valer Ele chama o menor Entre os maiores Chama a humilde Exalta e o torna capaz Quando ele decide Ele faz Ninguém pode impedir Não dá pra questionar O seu modo de agir Pois não olha a aparência E nem posição Ele vê o que a gente não vê Vai muito mais além Quando ele decide Abençoar alguém Capacita com um brinco Com ele um som Derrotado ele faz E o caído ele faz Levantar Ele tira da humilhação Para o exaltar Quando ele decide Ele faz Não perde opinião Realiza os sonhos Realiza os sonhos Do seu coração Ele é teu soberano E tem tanto o poder Ele sabe como trabalhar E a gente tem que se render Acertar o seu modo de agir Para depois de agir Para depois de agir Para depois de agir E tem tanto o poder E tem tanto o poder E tem tanto o poder Quando ele decide Ele faz Ninguém pode impedir Não dá pra questionar O seu modo de agir Pois não olha a aparência E nem posição Ele vê o que a gente não vê Vai muito mais além Quando ele decide Abençoar alguém Capacita com um brinco Poder e unção Derrotado Ele faz Acedor E o caído Ele faz Levantar Ele tira da humilhação Para abençoar Ele sabe como trabalhar E a gente tem que se render Aceitar o seu modo de agir Para depois entender Ele sabe como trabalhar E a gente tem que se render Aceitar o seu modo de agir Para depois entender Só Deus conhece o profundo Do ser humano